A correnteza do rio Santo Antônio, um dos que cortam a cidade de Teoflotone, provocou desabamento de parte do pátio de um posto de combustíveis. O escoamento da água causou também o desabamento parcial de uma casa e outras estão em situação de risco. Pela manhã, parte do muro e pátio do posto de combustíveis vieram abaixo dentro do rio Santo Antônio. A correnteza atingiu uma casa que desabou parcialmente. Na residência, mora um casal com filho de seis anos. As paredes e o piso estão cheios de trincas. A defesa civil interditou a estrutura. A família levou os móveis para a casa de vizinhos. Na hora eu saí correndo, voando. Só peguei meu menino e saí até passando mais. Eu pensei que eu ia desmaiar no meio da rua. E de tanto que eu fiquei apavorada na hora, a minha situação aqui, como é que eu estou aqui. Eu saí em planta aqui, a situação como é que eu estou. Agora, como é que eu vou ficar nessa situação? O rio Santo Antônio passa pelos bairros da área norte da cidade até encontrar com todos os santos, que corta a parte central da cidade. Os moradores da rua Nuno Cunhamelo, cujas casas dão fundos para o Santo Antônio, diz que a cada dez anos acontece um enchente. Mas dessa vez os prejuízos foram maiores. Aqui já sofreu com enchentes, né? Porque aqui eles estão construídos dentro da margem do rio. Então o histórico aqui era de enchente, de desabamento não temos não. Esse vídeo gravado com o celular mostra o momento em que o piso do posto começou a rachar. Em seguida, essa parte foi para dentro do rio. Aquela parte ali, olha como é que está. Estufou tudo. O suspiro. O suspiro ali acabou de cair agora. Olha o suspiro. Acabou de cair. Por motivo de segurança, a Defesa Civil interditou a empresa. Foi verificado danos aos imóveis vizinhos aqui, que ficam atrás do posto. A gente já havia feito uma vistoria lá. Tinha sido instruído que eles fizessem a evacuação do local. E assim que eu saí do local, aconteceu um desabamento. A situação mais grave em Teoflotone agora em função da chuva dessa semana? Dessa semana, esse é o ponto mais grave no momento. E aqui toda a empresa vai ser interditada? Sim, neste momento o posto está interditado. O dono da empresa preferiu não gravar entrevista. Equipes da Polícia Militar de Meio Ambiente e da Companhia de Energia também foram acionadas. A orientação da PM foi esvaziar os tanques de combustíveis para evitar uma tragédia. Nós chegamos aqui e vemos a envergadura, o tamanho desse desastre. E o trabalho da Polícia de Meio Ambiente aqui é de orientação e prevenção. A preocupação nossa é que alguns tanques que estão ao nosso fundo ali, esses tanques possam vir a ser atingidos e esse fluido, além dos litros, os tambores de óleo que tem aqui, esses fluidos carrearem, correrem para o leito do rio e prejudicar a população ribeirinha. A princípio nós estamos averiguando se houve algum derramamento de combustível para dentro do leito. Eu creio que não. E também o trabalho nosso de orientar aos proprietários, gerentes, da imediata retirada dessa gasolina, desse óleo, desse local aqui, para já prevenir uma envergadura maior do acidente. A nossa prevenção aqui é de minimizar esses danos. A Defesa Civil e a Polícia fizeram vistorias nas casas da rua Nuno Cunhamelo. Cinco apresentaram riscos. As famílias serão atendidas pela Secretaria de Assistência Social. Uma parte do muro caiu no fim da manhã. Isso aumentou o medo dos moradores em relação à obstrução do rio. Uma força-tarefa vai avaliar a situação junto com o dono do posto para decidir como evitar riscos de acidentes e proteger os vizinhos.